Carlos Rocha A Rocha Joãozinho Cidê O Moral de São Paulo Música nova gente E essa eu ofereço Minha ex-parceira Jéssica Banda Amor Tropical Escuta aí menina Antes de me deixar só Já tô me acostumando só Mas que a minha solidão É você no meu coração Quem me der um dia Mais um dia Ter você Se me desse um dia A chance iria Perceber Que meu amor Meu sentimento por você É mais do que palavras Pra praticar você Acreditava Eu te amo de verdade E a saudade me devora Eu queria só te ver Daria tudo pra saber O que você faz nessa hora Se quando a saudade Vá de teu coração Também chora Se é assim Então vem contigo Para de não dar castigo Pega a mala E vem embora Vem cuidar De quem te adora Alô Neto Produções Alô meu Piauí Estamos chegando Esse é Carlinhos Ótimo 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 Eu te amo de verdade E a saudade me devora Eu queria só te ver Daria tudo pra saber O que você faz nessa hora Se quando a saudade Se quando a saudade Vá de teu coração Também chora Se é assim Então vem contigo Para de não dar castigo Pega a mala E vem embora Eu te amo de verdade E a saudade me devora Eu queria só te ver Daria tudo pra saber O que você faz nessa hora Se quando a saudade Vá de teu coração Também chora Se é assim Então vem contigo Para de não dar castigo Pega a mala E vem embora Vem cuidar De quem te adora Vem cuidar De mim agora Vem cuidar Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto